Transcrição e Legendas Pedro Negri O Brasil vence a guerra. Pela primeira vez, escravos lutaram ao lado dos brancos e agora sonham com a liberdade. O que está pegando minha raça? Põe o grilhão nele! Soca! Um dos maiores banhos de sangue da América do Sul se encerra com uma promessa não cumprida. Nesse cenário turbulento, o movimento abolicionista ganha força. Mas os latifundiários se recusam a contratar os negros liberos. Racismo silencioso. A sociedade brasileira finge que não aconteceu nada. Então não tem nenhum projeto que signifique a incorporação à política e social desse contingente. O império estimula a vinda de camponeses europeus para substituir os escravos nas lavouras do país. E aqui, encontravam uma terra onde circulava o dinheiro e onde tudo estava por fazer. Uma nova era se aproxima de um Brasil moderno e urbanizado. No centro desse turbilhão, quatro empreendedores visionários. O primeiro deles, um imigrante italiano que perde tudo ao chegar ao Brasil, Francesco Matarazzi. O primeiro deles, um imigrante italiano que perde tudo ao chegar ao Brasil. O primeiro deles, um imigrante italiano que perde tudo ao chegar ao Brasil. Bom dia. Gli l'ho já disse, meu pai não tem. Ai meus artigos, onde eles estão? Não sei, os afari não me ligam. Aqui está. Bom dia, Bebê. Senhor Matarazzo. Obrigado, Francesco. Deixa eu estar. Eu penso aqui. Ok, papá. Você tem tudo que eu pedi, Bebê? Sim, sim. Obrigado, Bebê. Obrigado, Bebê. Passo domani para prender o dinheiro. Vem, vem, vem. A domani. A domani, Bebê. Tchau. Ah, filho meu. A vida de um imigrante é dura, não é pesante. A minha famosa biateria, que não passará mais por isso. Aos 19 anos, Francesco Matarazzo é o filho mais velho de uma bem-sucedida família. Seu pai é um respeitado médico e comerciante. E o futuro do jovem Matarazzo parece garantido. Quem será? Bebê? Forse é dimenticado de tal coisa? Prego. Senhor Matarazzo? Sim, sou eu. E lei? Quem é? Quem é? É para quem morar. A minha mulher. Papá! Papá! Diga alguma coisa, papá! Qualcunho, aiuto! Aiuto! Mamma! Mamma! No! Qualcunho, aiuto! Com permesso. Sono venuto a parlare con o signor Matarazzo. Sono venuto a recebire o pagamento. Quem, agora? Certo. Este é seu? Você é o responsivo do família. Você éful da família. ... O Matarazzo constitui um exemplo de superação de adversidades Dois fatores que são determinantes Primeiro, a expectativa da mãe com relação ao êxito dos filhos Isso na cultura italiana é muito forte Mas do outro lado, quando a pessoa, e isso é característica do Matarazzo Quando a pessoa tem que superar dificuldades cedo na vida Vai desenvolver essa habilidade Matarazzo não poderia ter assumido os negócios da família num momento pior Os diversos territórios da Itália foram reunidos sob um único governo A unificação causou uma grave crise nas províncias do sul Incluindo Castelabate Francesco Grandino é um velho amigo dos Matarazzo Sapateiro, ele embarcou para o Brasil alguns anos antes Tem uma crise na Europa, uma pobreza Então essa ideia de que aqui você vai conseguir terra Você vai conseguir boas condições Ela vai ser muito bem vendida na Europa França, por que não vêm também tu em Brasileiro? Eu já pensava, compara Mas não tenho dinheiro para portar toda a família É o bimbo que está por chegar Eu quase não faço com todo o trabalho que tem E depois em Brasileiro é pieno de italianos Parla a piano, compara, parla a piano Mas você é um comerciante ou que coisa, Francesco? Lui manca a materia prima, capisci? A materia prima é tudo importado, tudo Estrutto? Cosa? Perfiro o estrutto importado, compara Perfiro o estrutto, Francesco Filomena? Sim? Nós vamos para o Brasil Pode descer Devagar Devagar Assim Bem, bem Animado com a descrição do amigo Grandino Matarazzo e sua família Produzem duas toneladas de banho de porco Ele investe tudo o que tem naquela preciosa cara É a sua grande aposta para reger o nome da família Na sua nova casa O Brasil Devagar Vem, vem Não, 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 não Volta Volta Volta, volta É muito peso, está soltando Não Qualcuno faça qualcosa Volta, volta, volta Não, 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 não Não, não, não É tudo o mar Fugindo da crise econômica que assola a Itália Francesco Matarazzo aposta tudo o que tem Num carregamento de duas toneladas de banho de porco E migra para o Brasil Mas, ao chegar no porto do Rio de Janeiro Não, não Uma inesperada tragédia acaba com seus planos Bom dia, seu Gennaro Pode entrar Mas ali se quer perda de tempo Ah, seu Gennaro Primeiro vejo os meus produtos Depois decida se é perda de tempo, não? Olha, casa onde vivo Acho que tem dinheiro sobrando para comprar Porcaria Sem escolha, Matarazzo toma emprego de mascate Justamente o futuro que seu pai nunca desejou para o filho Você é de que região da Itália, compare? Calabria Se quiser posso te dar água É a única coisa que tenho para oferecer Não, mas não te aflige Não, mas não te aflige Ah, graças A vida está dura no Brasil, compare Mas não vamos perder tempo aqui, senão eu tenho muitas coisas para te mostrar Veja Produto de primeira É a minha mãe que faz O Matarazzo é uma pessoa altamente sedutora Absolutamente conectada Ele conhecia Não através de intermediários Ele vivia no dia a dia a realidade do seu consumidor e potencial consumidor Mas escuta aqui Essa não é dessa porcaria que com a semana de uso já solta o cabo, não, né? Pode ficar tranquilo Se o Matarazzo vende, o produto é bom Compare O que são essas latas que você tem aqui? É umas latas velhas de munição A Guerra do Paraguai Eu já usei para guardar umas coisas ou outras Mas é para nada não Ô, seu Francesco O senhor me desculpa, mas não vou ficar com o seu inchado não Porque a minha inchada ainda aguenta Não, espera Vou te propor um negócio Você compra a inchada E eu compro aqueles porco que você tem ali fora O senhor negocia com porco Comecei agora Então, negócio fechado Outra coisa, compara Você não me vende essas latas que você tem aqui, não? As grandes ideias, elas nascem das necessidades, né? Quem traz inovação são as necessidades que a gente escuta E ter essa proximidade E acho que ter a humildade de parar e ouvir Usando o dinheiro que havia guardado até então Matarazzo compra os porcos e constrói ele mesmo uma prensa de banho E para armazenar a banho Ele descarta as caras e grandes barricas de madeira E começa a usar latas Você tem à disposição as condições de produção É uma produção que não é muito complexa Não exige uma tecnologia muito sofisticada Então, por que não começar a produzir isso nacionalmente? A ideia dá certo E logo a banha Matarazzo se espalha pelo mercado de Sorocaba E o nome Matarazzo ganha importância Mas toda boa ideia logo encontra imitadores Matarazzo já chegou longe demais para deixar que um concorrente fique em seu caminho Não, e não é nem adiante insistir Vai, é, não vendo mesmo Mas, cumpari Eu já te ofereci o dobro do que vale esses porcos Não Não? Não, não vendo meus porcos para você E posso saber por que, cumpari? Você já comprou os porcos de todos os sítios da região? Bom, pensa que eu sou besta, é Eu vou vender para quem pagar mais Matarazzo decide comprar todos os porcos de Sorocaba Para controlar a oferta e os preços da matéria-prima Mas você não acha que uns porcos bonitos desses deviam ficar com o Matarazzo? Já disse, paisano Não vendo Entendo Entendo Mas você já ouviu o que dizem por aí, não ouviu, cumpari? Quem fere Matarazzo Morre É o que dizem Trabalhando como mascate, Matarazzo consegue juntar o capital necessário Para começar seu próprio negócio Uma pequena fábrica de banho de porco Com um plano de negócios inovador A banha é vendida em pequenas porções armazenadas em latas O produto de Matarazzo faz sucesso Mas a concorrência surge rapidamente Banha a brasileira Sim, muito boa Matarazzo percebe que a solução é controlar a matéria-prima Já disse, paisano Não vendo Mas você já ouviu o que dizem por aí, ouviu, cumpari? Quem fere Matarazzo Morre Restringindo o acesso aos porcos Ele elimina os competidores A banha Matarazzo logo domina o mercado Com o sucesso da banha em lata Matarazzo consegue abandonar o emprego de mascate E abre o armazém Matarazzo Bom dia, seu João Fique à vontade O armazém se torna um negócio estável e rentável Ele começa com a banha Mas depois tem a lata E a partir daí vai criar uma indústria altamente verticalizada Porque ele procurou cada vez mais ocupar todos os espaços As matérias-primas ele preferia ele mesmo prover Do que depender dos outros Inimigo dos desperdícios Matarazzo aproveita tudo que os porcos podem oferecer A carne é vendida como cortes frios e embutidos E os ossos são utilizados para fabricar botões de camisa Cinco botões Graças, senhora Mas Matarazzo ainda está apenas começando Francesco, esse ou esse? A capacidade de gerar inovação e continuar sendo pioneiro É o que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso No longo prazo O que a gente criou no começo Foi o pontapé inicial Mas a inovação não pode parar por aí Os negócios vão bem Matarazzo traz dois irmãos da Itália Cria Matarazzo e irmãos E abre duas novas fábricas de banho No mesmo ano A princesa Isabel assina a abolição da escravatura Numa economia escravista Quem é que consome? A elite O grande cafeicultor O grande senhor de engenho O que acontece quando introduz o trabalho assalariado Dentro dessa produção de café? Esse trabalhador que vem como imigrante Recebe um recurso para ser gasto dentro do mercado interno Então a ideia é que começa a se criar um mercado interno Dentro do Brasil Em 1889 É proclamada a república O que muda o cenário político do Brasil Francesco Matarazzo se prepara para a nova era E ele não é o homem Essa concessão foi uma maravilha Nós conseguimos No Rio de Janeiro O influente empresário Eduardo Palacinho Guine Consegue a concessão Para construir e explorar o Porto de Santos As obras se iniciam imediatamente Quando o café começa a ser cultivado Em uma escala muito maior São Paulo está estrategicamente colocada Entre a região produtora e o porto Que passa a ser o Porto de Santos Isso propicia dinheiro Dinheiro traz crescimento Em 1890 Quando é feito o segundo censo nacional São Paulo dobra de população O Matarazzo percebia as demandas De prover produtos Do mercado local Para o consumidor local A Matarazzo Irmãos abre um empório Na rua 25 de Março O custo é alto Matarazzo investe todo o seu capital Afinal O país está mudando E esse mercado em expansão É o campo perfeito Para um hábil comerciante fazer fortuna Justo Belíssimo É Mais um dia de prejuízo Desse jeito nós vamos quebrar O que fazemos? O ensinamento foi o resultado De uma política econômica Estabelecida logo no início da república Que buscava o estímulo Ao desenvolvimento industrial Mas que acabou gerando Por conta de uma grande emissão de moeda Um processo inflacionário E especulativo E que com isso gerou uma quebra Muito grande de negócios Em torno de 1891 Estou parado Excusi Excusi Nós precisamos investir em farinha de trigo Farinha? Por que farinha? Massa, pão Se consome todo dia Banha de burco As famílias consomem quanto? Uma, duas latas por mês Farinha de trigo é todo dia Podemos negociar com os importadores? Não, não, não Nós podemos comprar direto dos Estados Unidos Mas como, Francisco? Nós não temos dinheiro para esse tipo de operação? Nós podemos arranjar, ué É só a gente vender nossas fábricas de banha O que é isso, Patterson? As fábricas são a única coisa que dão lucro As fábricas de banha Trouxeram a gente até aqui Agora é a hora de mudar As fábricas de banha Não vão fazer as nossas empresas crescerem Farinha de trigo vai Se você vender as fábricas Eu estou fora da nossa sociedade E eu também Maluco Matarazzo se recusa a abandonar sua ideia Mas, para manter a sociedade com os irmãos Ele busca outros meios de financiar o plano Matarazzo pede reunião com Giovanni Bricola Um dos maiores importadores do país E dono de um banco Me responde uma pergunta Por que você acha que eu emprestaria dinheiro Para quem está quase quebrado? Não Você acha que eu não sei sua situação? O teu empório está à beira da falência É, você vem me pedir dinheiro emprestado Para importar farinha Com a farinha? Eu vou salvar o empório Ah, você não devia ter vindo para São Paulo Escuta meu conselho Que é de graça Volta para Sorocaba Cuida lá das tuas fabriquetas de banha Tá bom demais para um caipira do sul Sem o dinheiro de Bricola Matarazzo precisa escolher entre a família e os negócios Ele está numa encruzilhada Matarazzo funda uma empresa familiar com os irmãos E abre o empório Matarazzo em São Paulo Mas uma crise econômica coloca seus negócios em risco Para salvar o empório Matarazzo planeja mudar radicalmente seu modelo de negócios Importando farinha de trigo Massa, pão, se consome todo dia Para isso, precisa de dinheiro Eu tenho um empório, tá à beira da falência Você vem me pedir dinheiro emprestado para importar farinha E o único jeito de conseguir É vendendo as fábricas de banha de porco da empresa familiar Mas os irmãos ameaçam romper a sociedade Caso Matarazzo venda as fábricas para financiar o plano Eu chamei vocês para falar sobre A venda das fábricas de banha Pode parar, Francisco Nós já dissemos, nós não queremos vender, ponto Eu sei disso É que eu já vendi as fábricas Luiz e Giuseppe recebem uma parte dos lucros da venda Mas cumprem a promessa e rompem a sociedade Matarazzo fecha a empresa familiar Com o capital da venda das fábricas Ele funda a Matarazzo S.A. Tendo André, um outro irmão, como sócio Além de aumentar seu patrimônio pessoal O dinheiro é usado para importar farinha diretamente dos Estados Unidos Isso é só o começo A manobra dá certo E Matarazzo obtém altos lucros Matarazzo encontra um mercado-chave O pão de cada dia lá do trabalhador Aliás, muitas dessas iniciativas dos empresários Foi voltada para a massa de compatriotas que eles tinham aqui Ele logo expande suas operações Importando arroz e outros cereais de partes distantes do mundo Matarazzo atinge um novo patamar nos negócios Para coroar a boa fase Ele começa a construção de uma mansão Na recém-inaugurada Avenida Paulista Com 19 quartos e 16 salas É uma das maiores casas já erguidas na região Como aliás em outras famílias A mansão era a afirmação da prosperidade da família Vocês viram o casarão que estão construindo na Paulista? Eu ia do Matarazzo O sucesso logo atrai a atenção da população Imigrantes italianos pobres se impressionam com a riqueza alcançada pelo conterrâneo Pois um dia eu vou ter uma casa daquela Um dos admiradores é um jovem imigrante italiano Que chegou ao Brasil em 1889 Pobre e desempregado, mas cheio de ambições Seu nome? Giuseppe Martinelli Mas um conflito numa pequena ilha do Caribe Ameaça a ascensão de Matarazzo A independência de Cuba estremece as relações entre Estados Unidos e Espanha E uma guerra pode estourar Os principais importadores de São Paulo Se reúnem para discutir a situação É preocupante Se estoura a guerra A gente fica sem farinha Mas vamos fazer o que? Nós dependemos dos americanos E não temos influência nenhuma sobre a questão cubana Então Vamos torcer para que não tenha uma guerra Existe uma alternativa Vamos importar farinha Da Argentina É uma ideia É uma ideia Infeliz Nós temos 20% de desconto na farinha americana Não temos ligação comercial nenhuma entre Brasil e Argentina Ficaria caríssimo É uma ideia Infeliz É inviável Vamos tentar estocar farinha Enquanto podemos Sim Vamos construir um novo armazenco Apesar das dificuldades Matarazzo decide seguir com seu plano Ele vai para a Argentina E negocia a abertura de empresas e rotas de comércio Como previsto A operação demanda um grande investimento Mas Matarazzo está confiante de que a manobra será lucrativa Qualquer empreendedor tem que ter um apetite controlado pelo risco Como que esse risco vai ser controlado Como é que a gente vai lidar com o risco Aí eu acho que é a mágica De entender até onde a gente deve chegar Em que momento que a gente também tem que dar um passo atrás Para depois dar três para frente Mas quando a farinha argentina finalmente chega ao Brasil As previsões pessimistas de brícola se concretizam O preço da farinha no mercado brasileiro está baixo Muito mais baixo do que Matarazzo pagou para importá-la Ele vai perder dinheiro E não adiante As contas não fecham Fabrício Senhor Manda parar as obras da Paulista Tenho certeza, senhor Não tem outro jeito Francesco Brícola Você está querendo alguma coisa aqui? Eu vim ajudar o compário nesse momento difícil E eu quero comprar toda a sua farinha argentina Por um preço justo Claro Muito obrigado, viu compário Mas eu já tenho um comprador para a minha farinha Mas que pena Boa sorte nos negócios Boa sorte Para você também Fabrício Senhor E aquela farinha ainda não chegou em São Paulo A carga de Matarazzo está sendo trazida a São Paulo pelo funicular Um trem puxado por carros Seu Matarazzo, seu Matarazzo O que foi aberto? Fala logo O trem parou O que? A máquina que puxa o funicular Quebrou Toda a farinha está presa no meio do caminho Assim nós não vamos ter nem como vender a farinha Os Estados Unidos e a Espanha Matarazzo arrisca tudo e aposta na importação de farinha argentina Mas a farinha chega ao Brasil custando muito mais que o preço de mercado Para minimizar os prejuízos Matarazzo precisa vendê-la o mais rápido possível Mas o funicular Ponde que transporta as cargas do Porto de Santos até São Paulo E quebra A farinha de Matarazzo fica presa E ele não tem como vendê-la A aposta na farinha argentina ameaça seus negócios Alguma novidade, Francesco? Nenhuma Aquela farinha vai ficar parada naquele trem pelo menos mais uma semana Eu não acredito O que aconteceu, Francesco? Estourou a guerra Mas eu estou salvo O início da guerra As linhas de comércio entre Estados Unidos e Brasil são interrompidas A falta de farinha no mercado faz o preço disparar Quando o negócio está branco, todo mundo está animado A grande diferença de todos os empreendedores que têm sucesso É que na hora que a coisa aperta, aquilo aparece Com a escassez de produtos americanos, brícola só tem uma pessoa a quem recorrer para conseguir farinha Matarazzo O único a ter linhas de comércio estabelecidas com a Argentina Matarazzo vende a farinha para brícola A um preço justo Claro E a sorte é fundamental para tudo na vida, né? Alguns dizem que não é bem sorte Que tem um pouco de bom senso Tem um pouco de esperteza Tem um pouco de estar na hora certa Por algum feeling, alguma coisa a mais que a sorte Mas vamos chamar tudo isso de sorte As obras da mansão da Paulista são retomadas e concluídas A fortuna de Matarazzo nunca foi maior Martinelli acompanha de perto a ascensão de Matarazzo Ele vai fazer de tudo para superar seu conterrâneo A mansão do Matarazzo, especialmente, foi uma atração turística em São Paulo As pessoas iam lá para conhecer Inclusive o próprio Matarazzo foi uma atração turística A hora que ele saia de casa Havia pessoas que iam lá para ver Vamos precisar de mais empregados Essa casa é muito grande, Francesco Não que eu esteja reclamando, imagina Mas limpar tudo isso? Francesco Foi sorte O que? Todo o dinheiro que eu ganhei com aquela farinha argentina Foi sorte E eu não posso depender da sorte No que é que você está pensando? No próximo passo Matarazzo convida gerentes do Banco Inglês Para um jantar em sua mansão Tem certeza disso, Francesco? Meus amigos, essa noite nós vamos comer algo muito especial É o prato que a maior parte dos italianos comem aqui no Brasil diariamente Bom apetito Pois é, meus amigos, vocês não precisam ser educados não, viu? Eu sei que a macarronada está ruim Mas vocês sabem por quê? É, a cozinheira nova? A farinha Vocês acreditam que a maior parte da farinha que nós consumimos aqui no Brasil é importada? E quando ela chega da travessia, chega assim, azeda, quase estragada Eu achava que você mesmo importava Eu importo Mas eu não quero importar mais Agora eu quero produzir farinha aqui no Brasil Eu quero construir um moinho Matarazzo apresenta aos ingleses o seu projeto Um moinho gigantesco com alta tecnologia e máquinas importadas da Inglaterra Não existe nada comparável no Brasil O plano é construí-lo próximo a uma estação de trem Para facilitar o escoamento da produção E a farinha será vendida em sacas Não mais em barricas Tornando o produto mais acessível Exatamente como o Matarazzo fez com a banha em lá É o projeto mais ambicioso de Matarazzo até então E para que tudo isso se torne realidade Isso precisa de uma coisa Um empréstimo do Banco Inglês O que é que foi? Algum problema? Gostaram da ideia? Não é nada disso, Francesco O projeto é bom, Francesco Mas é muito caro Caro e arriscado O que é que está acontecendo? Há quanto tempo que nós fazemos negócio? Alguma vez eu deixei de honrar minhas dívidas? Matarazzo vale o que assina, é? Não leve a mal Nós sabemos que você é um dos comerciantes mais confiáveis desse país Mas é um projeto que não é para um comerciante É para o industrial E são coisas muito diferentes Um projeto caro como esse Se der errado Pode comprometer até o banco E você Iria a falência E pelo bem das duas instituições Francesco Nós vamos ter que negar esse empréstimo Não Não é arriscado Porque não tem como dar errado Eu sei que eu sou um caipira do lado sul da Itália Não é? Um mascate Um comerciante Um comerciante Como você disse Mas uma coisa eu aprendi na vida Uma coisa só tem valor se tem alguém para comprar E eu conheço muito bem o meu mercado Eu conheço os italianos Quando eu cheguei aqui no Brasil Eu perdi tudo que eu tinha E fiz uma fortuna vendendo para eles Hoje eu sou o maior comerciante Hoje eu sou o maior comerciante de farinha de São Paulo Com um moinho E você é o único fabricante Como empresário Como comerciante E como italiano Eu garanto a vocês Esse moinho está fadado a um sucesso A grande sacada do Matarazzo É justamente entender Esse momento da indústria no Brasil Da emergência industrial do Brasil Senhor Matarazzo Chegou um telegrama É do banco senhor O que diz? Substituir aquilo que antes era importado Por uma produção nacional E que tem um mercado grande à disposição O banco inglês aceita fazer o empréstimo As obras do moinho começam em ritmo acelerado A construção do moinho Matarazzo Termina em 10 meses Tempo recorde Logo está funcionando a todo vapor Produzindo 110 toneladas de farinha por dia Dentro da estrutura do moinho O Matarazzo percebe que precisaria Produzir tudo aquilo que de certa forma Atenderia o seu próprio produto Então você vai precisar de sacos Para ensacar a sua produção Então é preciso construir uma pequena Tesselagem de juta Que depois vai daí derivar uma malharia Para a produção têxtil É preciso ter uma pequena metalurgia Por conta de ferramentas Que vão ser usadas dentro da produção industrial O moinho é apenas o começo As fábricas de Matarazzo proliferam-se Tesselagem, cosméticos, produtos de limpeza Uma infinidade de artigos com o nome Matarazzo Ele fica conhecido como fabricante de fábricas Quando nós olhamos a história dos pioneiros E o caso também do Matarazzo Ao longo da vida Nós vamos ver que a riqueza para eles É um meio, não é um fim Enquanto que para aqueles que procuram a riqueza como fim Raramente eles se tornam pioneiros Os pioneiros são aqueles que fazem da riqueza Um meio de viabilizar o sono Criando produtos que os imigrantes E as classes mais pobres podiam comprar Matarazzo fortalece a nascente classe média do país Cria um império E o símbolo dessa transformação é o moinho Matarazzo Um dos primeiros passos da indústria brasileira Mas esse é apenas o começo Yes Há um trabalho bem feito Um ambicioso norte-americano Começa a se interessar pelo Brasil Seu nome? Percival Farqua Com seu sócio canadense William Van Horn Farqua acaba de completar Um ambicioso e bem sucedido plano De linhas de bonde e iluminação em Cuba E agora Percival O que vai fazer depois de Cuba? Eu tenho um pequeno projeto Farqua é da segunda geração dos grandes capitalistas americanos A geração de seus pais construiu a indústria e a infraestrutura dos Estados Unidos As obras da América já foram concluídas Farqua não tem espaço para deixar sua marca no seu país natal Então, não vai me dizer qual é o projeto? Uma ferrovia Ferrovia? Onde? Em todo o continente Eu vou construir a Pan-Americana, William Uma ferrovia que vai ligar o Alasca à Terra do Fogo Você nunca foi de pensar pequeno Vai precisar de muito dinheiro O dinheiro eu consigo E vai precisar trabalhar no Brasil Vai precisar de contatos Vai precisar de reputação Se não, não constrói nenhuma linha de bonde Você tem razão, William Algum conselho? Para sua sorte, eu tenho o cartão de visitas ideal para você entrar no Brasil Você vai para o Rio E sabe o que? PEDRO